Boa tarde, eu sou Helena Wesley, hoje é sexta-feira, 15 de dezembro, 1h30 da tarde e é hora do Agora Notícias. Uma tentativa de assalto a um quiosque de celulares no shopping Bay Market em Niterói causou pânico na noite de ontem. A arma do bandido caiu no chão e fez um disparo. O som do tiro assustou quem passava pelo local e muita gente saiu correndo para o terminal rodoviário. A repórter Tuani Dossares esteve no terminal hoje de manhã para conferir como estava o clima por lá. Quem vê o terminal de Niterói movimentado desse jeito nem imagina que ontem aconteceu aqui uma grande correria por causa de um assalto que aconteceu no quiosque de celulares da loja C&A, no Bay Market, que fica aqui ao lado. Houve um grande tumulto, diversas pessoas saíram correndo pelo terminal assustadas por causa do assalto, mas ninguém ficou ferido. A administração do terminal esclarece que a confusão não foi aqui, aqui apenas aconteceu o susto e hoje o funcionamento de todas as lojas já está normalizado. Tuani Dossares para o Agora Notícias. O 12º Batalhão informou que nenhuma prisão foi realizada em relação a esse episódio. E o homem é preso com dinheiro de sequestro em Itaburá e os policiais do 35º Batalhão prenderam Ronaldo Gonçalves Dias, de 40 anos, que tentava realizar um saque de alta quantia. Os funcionários da agência bancária, lá no centro de Niterói, na 22 de maio, suspeitaram da tentativa e acionaram os policiais. O homem confessou o crime e na casa dele foram encontrados R$ 1.900 e diversos comprovantes bancários que testificavam os crimes que ele cometia junto a um amigo que está preso no complexo penitenciário de Bangu. E ele acabou ficando preso por sequestro e organização criminosa porque os agentes da 7-1 verificaram que eles tinham executado um sequestro em Londrina, cidade no Paraná. Um protesto solitário tem acontecido no fórum do Colubandê, onde um pai que há nove meses não consegue ver a filha vai até lá com cartazes pedindo respostas. Ele está preocupado porque não conseguiu passar o dia dos pais, nem o aniversário da filha de apenas 5 anos, nem o dia das crianças e agora corre o risco também de não poder desfrutar o Natal e o Ano Novo. Foi um caso que realmente nos tocou e estamos na expectativa de que a justiça o responda e esse caso caminhe. E é já Natal na aviação pendotiva em Niterói. Há 10 anos, um motorista realiza uma grande festa no coletivo e empolga todos os passageiros. A reportagem é da repórter Marcela Freire. Oh, oh, oh! Feliz Natal! Tem coisa mais legal do que o espírito natalino? A aviação pendotiva há 10 anos resolveu fazer a alegria dos passageiros. E a ideia foi do motorista Mauro, o Papai Noel. Conta pra gente, Mauro, como começou esse projeto? Eu já fazia, o Papai Noel, a comunidade e resolvi a fazer no ônibus, né? Uma vez que as pessoas estavam perdendo esse espírito natalino. Então nós conseguimos resgatar e sempre nessa época, junto com a diretoria, transportar, trazer felicidade para as pessoas. Então, sobe o som, Papai Noel! Olha, parece que é brincadeira de criança, né? Parece que é uma coisa boda, mas quando a gente sente que esse clima muito bonito de a gente recorre sempre as pergonças de criança e quem não gosta de ser criança, né? Eu estava tão tenso com meus problemas que o Santo Deus de Israel deu uma alegriazinha pra eles, amém? Com essa diversificação aqui. Alegre, né? Foi muito surpresa. Natal, a gente ficou tão alegre, né? Então, a gente vai ter aula pra Natal. Então é isso, pessoal. Se você for um bom menino, uma boa menina nesse ano, venha viação pedotiva a um ônibus 48 e faça seu pedido diretamente ao nosso Papai Noel. Feliz Natal! Quem utiliza a linha 48, né? Que faz Rio do Ouro, Niterói, já pode aí pegar essa carona num trenó inusitado. Obrigada, Marcela, por nos divertir nessa sexta-feira. E é nesse clima, nesse clima de celebração, que nós trazemos as principais dicas pra você curtir o seu final de semana, porque hoje é sexta-feira, não é mesmo? É com a nossa repórter, Larissa Moura. Boa tarde, Larissa! Boa tarde! O que você traz de bom pra gente? Então, Helena, apesar do Natal estar bem próximo, né? Temos várias dicas pra você dar uma paradinha nos preparativos da festa e curtir as opções culturais deste final de semana na região. Hoje, por exemplo, vai ter muito pagode funk no mesmo evento em Itaboraí. Os grupos Pixote, Revelação e os MCs Smith e Marcele se apresentam a partir das 11 da noite na Itamusic, com ingressos a partir de R$ 10,00. Já amanhã, em São Gonçalo, várias bandas de rock se apresentam também em evento único no Centro Cultural Joaquim Lavoura, Lavourão, na Estrela do Norte, a partir das 4 da tarde. As bandas Bogotá, Inércia, entre outras, prometem agitar o espaço com o melhor do ritmo no cenário nacional e internacional. E o melhor, o evento é gratuito. E ainda neste sábado, no Bay Market, no centro de Niterói, tem também a peça teatral de graça para a criançada. O espetáculo O Ano Novo do Gato de Botas será encenado a partir das 3 horas da tarde na Praça de Alimentação do Shopping. E para finalizar as nossas dicas para este final de semana, sugerimos o show do cantor Elimar Santos, no domingo, no Nova Caixara, em São Gonçalo. O evento acontece a partir das 5 da tarde, com os ingressos a partir de R$ 30,00. Lembramos ainda a todos que as nossas dicas culturais podem ser conferidas no Caderno 2, da nossa edição impresta desta sexta-feira, e também no nosso site, que é o www. www.osangonçalo.com.br. Por hoje é só, e que tenhamos um bom final de semana, e até a próxima. É isso, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui participando, interagindo com a gente. O Flávio Nery deixou aqui uma sugestão de pauta. Flávio, está anotado, hein? Vamos providenciar. E é isso, o Agora Notícias fica por aqui. Eu espero vocês na próxima segunda-feira, aqui no Facebook do Jornal São Gonçalo, sempre a 1h30 da tarde. Parabéns.